E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. No BBB21, na área externa da casa, Karol Conká deitado ao lado de Acrebiano. A dupla balança e brinca sobre a posição em questão deitados. A conversa segue e Karol Conká pergunta para o brother se ele quer namorar. O brother diz que sim e a sister questiona. Mas você entrou pensando nisso? O educador físico responde, não, mas estou me permitindo. Os dois passam a falar sobre relacionamentos e segue deitado, um ao lado do outro. Logo após, no quarto colorido do BBB21, Nego Di, Poca, Carla Dias e Filkin falam sobre Juliette. O líder conta da situação que aconteceu ontem durante o programa ao vivo. Ontem a gente estava no sofá e eu estava com Karol e estava perguntando como a Pocah fala. Estava tentando imitar ela. Ah, Ju, do nada, quero ver você tirar sarro, diz. Pocah opina sobre a sister. Mania de perseguição, mas me preocupa já. Fil que acha que a paraibana está tentando demonstrar algo. Me dá uma impressão. Eles têm... Poxa, poxa, que puxa. Ela está tentando se colocar no lugar. E ela está me dando umas encaradas de longe. Eu só de boa. Você está ligando? Ela passou e eu mandei um beijo. Ela soltou a metralhadora. E aí, galera, o que você achou da conversa dos brothers? Quem vocês acham que é acrebiano, quer namorar? E o que você está achando da atitude deles falar de Juliette? Comente aí, se inscreva no canal e deixe o like. Valeu. Até o próximo vídeo.